Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no cruzamento da rua São Bento com a avenida São Paulo, em Araraquara. Com a força da batida, um dos veículos capotou. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência, mas ainda não é possível saber qual dos veículos cruzou o sinal vermelho. Equipes dos bombeiros e do SAMU estiveram no local, mas as vítimas dispensaram o atendimento.